Matheus Ivo, manda pra ela Essas mina já tão louca pra rebolar na pista Menina louca, sabe que me conquista Rebola, requebra, se joga na noite E se acaba no baile funk Essas mina já tão louca, já tão louca pra dançar No empalo do meu som, ela vai querer beijar Matheus Ivo, manda pra ela Beija na boca, beija devagar Menina louca, vê se não para Beija na boca, beija devagar Menina louca, vê se não para Matheus Ivo, manda pra ela Poxa vida hein, uou Poxa vida hein, uou Poxa vida hein, uou Essas mina já tão louca pra rebolar na pista Menina louca, sabe que me conquista Rebola, requebra, se joga na noite E se acaba no baile funk Essas mina já tão louca, já tão louca pra dançar No empalo do meu som, ela vai querer beijar Beija na boca, beija devagar Menina louca, vê se não para Beija na boca, beija devagar Menina louca, vê se não para Matheus Ivo, manda pra ela Poxa vida hein, uou Produção de qualidade Tu sabe quem é o Pica É o Matheus Silva É o Matheus Silva É o Matheus Silva O Matheus Silva